E hoje nós vamos dar início à nossa aula de número 19, falando sobre o presente perfeito simples e o presente perfeito contínuos. Hoje eu resolvi aparecer porque essa é uma aula muito especial. Aqui na escola, quase todos os meus alunos, quando chegam para mim, reclamam sobre esse tempo verbal. E me dizem, professora, é muito difícil, eu não consigo entender como é que usa. Então, hoje, especialmente nessa aula, eu estou aqui para ajudar você a resolver esse problema. Então, vamos começar. O presente perfeito, diferente do passado simples e do presente simples, que usa o auxiliar só na interrogativa e na negativa, também vai usar o auxiliar na afirmativa. O meu auxiliar para o presente perfeito vai ser have, para you, I, we, they. E has, para he, she, it. Na negativa, o have vai se juntar ao not, formando haven't, e o has vai se juntar ao not, formando hasn't. Como vamos usar o presente perfeito? O presente perfeito, na verdade, vai ter dois usos diferentes. O primeiro, com uma tradução de passado. E o segundo, com uma tradução de presente. Então, vamos entender bem como isso funciona. Na aula anterior, quando falamos sobre o passado, eu dei o seguinte exemplo para vocês. I saw Paul yesterday. Eu vi o Paulo ontem. E fiz duas perguntas. Posso ver o Paulo outra vez? Sim. Ele é meu amigo, posso vê-lo quando eu quiser. Posso vê-lo outra vez ontem? Não. Por quê? Porque o tempo acabou. Então, eu disse para vocês que nós usamos o passado simples todas as vezes que nós tivermos feito uma ação, num tempo que não é mais corrente, num tempo terminado. No exemplo abaixo, eu vi o Paulo uma vez essa semana. Eu também uso o vi, mas o meu tempo aí, esta semana, ainda não está concluído. Até sábado, meia-noite, ainda é essa semana. Como fica isso, então? Justamente. Todas as vezes em que eu fizer uma ação num tempo que ainda é corrente, num tempo que ainda é presente, eu vou usar o presente perfeito. Por quê, aluno? Porque em inglês, tempo verbal não é sinônimo de forma verbal em português. O tempo verbal, ele vai sempre se referir ao tempo no qual a ação aconteceu ou acontece. Então, nesse caso, eu posso ver o Paulo outra vez? Sim. Essa semana? Sim. Presente perfeito. I have seen poems this week. Então, olha lá. O presente perfeito será usado quando o tempo ainda é corrente. I have seen poems this week. Que era o que nós estávamos falando agora há pouco. Ou quando o que aconteceu é mais importante do que quando isso aconteceu. Então, eu digo assim. I have lost my carcase. Eu perdi as chaves do carro. Então, é mais importante dizer que eu não as tenho, que eu as perdi, do que quando exatamente eu as perdi. Então, da mesma maneira, vamos supor, eu morei na Espanha dois anos e você quer saber todas as coisas que eu fiz. Então, eu vou dizer. Eu estive em Madrid, eu estive em Barcelona, sem necessariamente dizer quando. Porque eu estive em Madrid na minha vida, naquele momento em que eu morava lá na Espanha. Eu não pontuei uma data exata. É por isso que todas as vezes que nós falamos sobre experiência de vida, nós vamos usar o presente perfeito. Então, olha só. Existem certas palavras que vão ser usadas no presente perfeito quando ele tem tradução de passado para falar de experiências de vida. No caso aqui, o ever, que quer dizer já, alguma vez na vida e vai ser usado sempre na interrogativa. E o never, que significa nunca, que quer dizer que vai ser usado sempre na negativa. Então, vamos aos exemplos. Have you ever been abroad? Você já esteve fora? No, I have never been to another country. Não, eu nunca estive em outro país. Eu também vou ter a palavrinha already, que também significa já, mas não já até esse momento na sua vida. Eu quero dizer já até o momento presente no qual eu estou me referindo. E ele vai ser usado na interrogativa e na afirmativa sempre antes do verbo. Então, yet, quer dizer ainda e vai ser usado na negativa. E quando ele for usado na interrogativa e afirmativa, vai significar já, porém diferente do already, ele vem no final da frase. Vamos aos exemplos. Have you already finished the exercise? Você já terminou o exercício? Então, quando eu pergunto se você terminou o exercício, o que me importa é a conclusão dele. Não quando você concluiu. Há dois minutos atrás, três minutos atrás. E você diz pra mim, no, I haven't finished yet. Quando você me diz, I haven't finished yet, isso significa que você ainda está fazendo o exercício. Então, você consegue ver, aluno, a conexão que ele tem com o presente, só que a tradução dele é passado. Você já terminou? Eu não terminei. Vou chamar sua atenção aqui várias vezes para a tradução do auxiliar. O have não vai ser traduzido como tem. Ninguém fala eu tenho terminado, eu tenho ido, eu tenho feito. Então, ao longo dessa aula, eu vou chamar várias vezes a sua atenção para esse detalhe. O just, que significa acabar de. Your students have just arrived. Seus alunos acabaram de chegar. O que isso significa? They are here. Tá vendo a conexão que ele tem com o presente? Então, se eles acabaram de chegar, significa que eles estão aqui. Isso é importante, o fato deles estarem aqui. Não se eles chegaram a dois ou três minutos atrás. Vamos comparar. Jorge Amado wrote many books. Quando eu uso aqui, nesse caso, o passado simples, eu não estou usando identificação de tempo. Por quê? Porque a gente sabe que o Jorge Amado morreu. Então, ele não pode repetir a ação em tempo nenhum. Já quando eu digo Paulo Coelho, Paulo Coelho has written many books. Quando? Ao longo de sua vida. Ele escreveu muitos livros ao longo de sua vida. E ele segue escrevendo. Então, aqui eu vou usar o present perfect. Mas, se eu falo de uma obra em específico do Paulo Coelho, como por exemplo, o alquimista, eu digo, Paulo Coelho wrote The Alchemist. Por quê? Porque o livro está terminado, a obra está concluída. Então, aí no caso, eu vou usar o passado simples. Muito bem. O presente perfeito com tradução de presente. Que é o segundo uso do presente perfeito. Eu digo para você, aluno, I taught English in 1988. Aqui eu disse que eu ensinei inglês em 88, usando o passado simples. Isso significa que hoje, em 2014, 26 anos depois, eu ainda dou aula de inglês? Não. Porque quando eu falo de passado, eu falo de passado. Mas, se eu digo, I teach English now, eu dou aulas agora. Isso significa que ano passado, dois anos atrás, dez, vinte anos atrás, eu dava aula? Também não. Porque o presente fala do momento, fala do agora. Então, vamos transformar isso numa forma matemática? Olha ali o sinal de mais. Se eu quiser somar o passado com o presente, eu vou usar present perfect. Então, eu digo, I have taught English since 1988 ou for 26 years. Eu ensino inglês desde 1988 ou há 26 anos. O since, ele vai sempre determinar o início da minha ação. Então, aqui eu estou dizendo que uma ação começou no passado e se estende até o presente. Eu ensino inglês desde 1988. Eu poderia dizer since last year, since last Sunday, or since I finished school. E o for vai indicar a duração da ação. For a year, for ages, for two hours. Outros exemplos. Eu sou casada. I am married. Nesse caso, a única informação que eu estou dando é o meu estado civil atual. Quando eu digo, I got married in 2004, eu estou dizendo que eu me casei em 2004. Se eu quiser juntar ambas as informações, I have been married for 10 years. Eu sou casada há 10 anos. Então, pessoal, o que eu tenho que dizer para você é o seguinte. Que o que é correto usar? Presente simples ou presente perfeito? Depende. Eu sempre falo para os meus alunos, que não aqui no curso do TOEIC, porque o TOEIC é um curso voltado para o exame e a gente estuda gramática. Mas, falando da habilidade comunicativa, o que é que eu vou usar? O que é correto usar? Depende. Depende da informação que você quer dar para quem está te escutando. Se você quer simplesmente deixar claro qual é o seu estado civil, você vai usar presente simples. I am married. Mas, se você quiser dar uma informação além e mencionar quanto tempo, I have been married for 10 years. Então, a forma como você vai dar essa informação depende único e exclusivamente do que você quer que o outro saiba. Mais uma vez, lembro vocês que nós não traduzimos o have and has como o tenho. Então, eu não digo eu tenho sido casada há 10 anos. Eu sou casada há 10 anos. Vamos agora, então, falar do presente perfeito contínuo. O presente perfeito contínuo também vai ter dois usos. O uso como passado e o uso como presente. Com a tradução de passado, nós vamos usar o presente perfeito contínuo quando queremos dizer que uma ação estava em andamento e terminou recentemente deixando um resultado no presente. A formulinha dele aí, como todos os tempos contínuos, vai ser have and has, mais o verbo to be, mais o verbo de ação ou ing. Então, eu digo assim, your eyes are red. Have you been crying? No, I have been sleeping. Então, você entra na sala e eu digo para você, seus olhos estão vermelhos, você esteve chorando? Você disse para mim, não, eu estava dormindo. Aí você diz para mim assim, professora, eu não posso usar I was sleeping? Não, não pode. Quando nós vamos usar I was sleeping? Lembra lá da aula passada? I was sleeping when you called. Eu estava dormindo quando você ligou. Nesse caso, eu tinha uma ação em andamento quando outra aconteceu. Aqui, não. Aqui não tinha uma ação em andamento quando outra aconteceu. Uma ação estava em andamento, terminou, eu vim até aqui e os olhos estão vermelhos. Então, eu estou dizendo de alguma coisa que causou um resultado, do passado, que causou um resultado no presente. Vamos ver mais um exemplo. Você parece cansado. O que você esteve fazendo? Eu estive fazendo o trabalho de casa. Muito bem. Essa expressão, né? Have you been fazendo? Have you been crying? Have you been doing? É uma que a gente usa em português, naquele sentido assim, o que você andou fazendo, né? Você andou brigando? Você andou chorando? Então, todas as vezes que a gente pensar nisso em português, nós vamos usar aí o nosso presente contínuo. Então, parecer exausto é uma consequência do que a pessoa estava fazendo alguns minutos atrás, antes de entrar na sala. O presente perfeito contínuo com tradução de presente vai funcionar assim. The kids started watching TV at 4pm. Então, eu saí para o trabalho às 4, deixei as crianças em casa vendo TV. It's 7pm and they are still watching TV. Então, eu volto para casa às 7 e as crianças ainda estão assistindo TV. Então, eu digo, the kids have been watching TV for 3 hours. Então, as crianças estão assistindo TV a 3 horas. Or, the kids have been watching TV since 4pm. As crianças estão assistindo TV desde as 4 da tarde. É diferente de eu ligar em casa e perguntar para a empregada. What are the kids doing? O que as crianças estão fazendo neste momento, né? Em que eu estou falando com você. Aí, ela me responde. The kids are watching TV. As crianças estão assistindo TV. Então, no exemplo abaixo, vai acontecer a mesma coisa. Study, leave, work. I have been working since morning. Então, agora são 20 para as 11, no momento que eu estou gravando essa aula. Eu comecei às 8, gravar as minhas aulas. Então, eu digo, I have been working since morning. É diferente de alguém me ligar agora no momento e eu dizer, não posso falar com você porque eu estou trabalhando. Aí, I'm working. Ah, she has been studying hard since she decided to go to university. Ela está estudando muito desde que decidiu ir para a universidade. Ou seja, ela tomou uma decisão e desde que essa decisão foi tomada, ela vem num processo de estudo, estudando bastante. Então, aluno, perceba que todas as vezes que eu falo de uma ação momentânea, eu uso os tempos simples. Quando eu falo da duração, eu uso o present perfect. Então, eu sou professora. I am a teacher. Eu sou professora há 26 anos. I have been a teacher for 26 years. E nunca vou traduzir o have como tem. Tenho sido, tenho feito, tenho estado. Tudo bem? Muito bom. Espero que essa aula tenha ajudado você a entender um pouquinho mais a utilização desse tempo verbal chamado present perfect. É claro que nós temos que praticar bastante. Por isso, mãos à obra. Vamos fazer a nossa avaliação online. Faça o download dos exercícios e do gabarito. E qualquer dúvida, nos vemos no fórum ou na nossa sala de chat. Muito obrigada e até a próxima aula.